Sobre a recuperação do Anderson Silva, o chefão do UFC, o Donald White, também falou sobre a lesão e o futuro do Anderson. Eu sou um grande fã do Anderson. Essa lesão é aquele tipo de coisa que você acha que nunca vai ver na vida. Vai ser uma recuperação difícil por causa da idade dele. Ele saiu do octógono direto para a cirurgia. O Anderson é um dos maiores lutadores de todos os tempos e é difícil vê-lo sair da luta assim. Mas faz parte do show. O Anderson vai ficar um bom tempo fora para sua recuperação. Essa possível aposentadoria não importa agora. Na última luta deles, quando o Anderson perdeu, a primeira coisa que ele me pediu foi uma revanche. Dessa vez não tem como. De repente ele volta, mas eu não sei. Vamos ter que esperar.